É um nariz de palhaço. Um nariz de palhaço. Muito bem. Quem é que poderá ter-lhe oferecido o nariz de palhaço? Então, acho que foi Miguel. Foi? Não, eu não fui. Miguel, ainda assim, acha que é bem atribuído este presente? O Diogo podia sim procurar oportunidades e não ficar à espera, como ele diz, que eu ia se enter com ele. E se nós não jogarmos, somos julgados. E neste caso, acho que o Diogo voou o jogo na palhaçada. Mas, por exemplo, a atitude que eu tive com o Ruben não foi de jogar. Quem é que acham que esteve quase para se salvar? Ruben. É o Ruben. Está sempre a fugir. E quem é que acham que tramou o Ruben? Ele jogou para me salvar. De a pena minha, dou o duplo ao Ruben. Não me arrependo da escolha que fiz. Se eu lhe sincero, fazia com todos eles. Mas sinto que o Ruben ficou triste e não queria de todo que a nossa relação se estragasse por causa disto. Eu acredito que o Ruben vai saber separar as coisas. De facto, tenho que dizer que aí acabaste por ser jogador nas nomeações. O que é uma coisa fácil de se fazer. É só nomear e atribuir no... Faça ou para algum. Estamos aqui cinco. Se fosse difícil nomear a uma altura destas, vocês não estamos aqui a fazer nada. Então porquê que o pessoal nomeia por afinidades? Pois, olha... O que é mais fácil, não? Eu não vou nomear a Bárbara. Não vou nomear o Ruben. Não é por afinidades. Não é por afinidades. Mas por exemplo, segundo a tua estratégia, tu não nomeaste por afinidades. Mas eu não era capaz de fazer isso. Não ia nomear a Bárbara ou o Ruben para moçafar a mim. Mais fácil de me explicar. Gente, deixa-me só terminar. De facto, isso é uma maneira de jogar. Mas acho que é a mais fácil. Jogar a sério é jogarmos com as emoções. Estarmos aqui calmos, serenos e sabermos que estamos a jogar. E isso é que é jogar. Como eu agora te atribuí a cena do palhaço e tu não saberes que fui eu e estás... Olha, que sério. Quem é que acha que lhe interrogou? O Miguel. Olha o que é que tu acabas de dizer. Tu às vezes perdes a noção do que dices. Era o último. Olha, olha, olha. Mas comenta o primeiro. Tens de pensar mais antes de falar. Primeiro tudo, é um conselho que eu te dou. Quem é que poderá ter-lhe oferecido o nariz de palhaço? Eu não gosto. Foi Miguel. Foi? Não. Eu não fui. Tens de pensar muito bem antes de falar. Tu falas muito bem muitas vezes, mas enterras-te muitas vezes também. Já é a segunda vez que dices que eu me enterro. E é? E não há... O que é que acabaste de fazer? Vamos embora. Vamos ver. O que é que acabaste de fazer? Vamos ver quem é que se vai enterrar no próximo fim de semana. Não, não te preocupa. Eu não tenho problemas nenhum em sair. Ah, essas não tenho nenhum. Estou super feliz. Já é a segunda vez que dices que eu me enterro. Então, o que é que tu acabaste de fazer? Eu não tenho problemas. Eu não tenho problemas.